Esta droga foi apreendida durante a noite desta quarta-feira no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. A ação aconteceu após o trabalho de uma equipe da ROCAM, do 3º Batalhão de Polícia Militar. Três pessoas foram presas. Tenente Adam atendeu a imprensa após a ocorrência. O que aconteceu foi que a equipe da ROCAM tentou realizar uma abordagem no veículo no bairro São Cristóvão, só que o mesmo desacatou a ordem de parada e acabou tentando se evadir. Iniciou-se então o acompanhamento tático, até que em determinado momento o veículo acabou se depurando com uma rua sem saída. Então um dos indivíduos que estava no veículo tentou correr a pé, só que foi alcançado. Então foram realizadas diligências e foram acabados sendo localizados 1 kg de cocaína, 2 kg de maconha, mais de R$ 1.200,00, balança de precisão e um simulacro de arma de fogo. Então foram quantas pessoas foram detidas? Foram três pessoas detidas, três maiores que já viam diversas passagens.